Por que a Brisanet aprova as condicionantes que a Anatel impôs ao caso Vivo Inet? A Brisanet tem um compromisso grande de atender pequenas cidades. No caso Nordeste nós temos 2.3 e 3.5, no Centro-Oeste só temos a frequência de 3.5. Os três remédios apontados, o primeiro remédio traz um conforto que é o home intra-área até 2030, que se isso não vier a acontecer lá no ano de 2026, 2027, no PMGMC, por exemplo, não der continuidade ao home intra-área, for ser só o home tradicional, isso impacta em muito a nossa operação. Então essa garantia até 2030 nos conforta, porque em 2030 nós estamos com uma rede muito grande, bem construída, isso traz até uma moeda de troca, porque os nossos colegas operadores também têm que entrar nessas áreas remotas. do interior e vai precisar da nossa rede também. O segundo remédio que é a proibição do ranchério, o ranchério nesse momento, que é de oportunidades regionais, que é explorar as cidades abaixo de 30 mil habitantes, compromisso, abaixo de 100 mil habitantes, é onde tem um mercado mais próximo do regional, que já tem rede, onde tem a deficiência de outras redes, então tem mais aí uma oportunidade de share mais expressiva. E caso venha acontecer o ranché, tem aí uma assimetria econômica, que é três grandes operadores investindo em um único equipamento, por exemplo, implementar as três faixas de 100 MHz, 300 MHz, e a Breseneta e outros regionais, ter que ainda colocar uma torre, porque é compromisso, mesmo quando essa área estiver atendida. E na nossa visão, os regionais têm esse mercado de 10% no primeiro momento, nós temos que explorar também o mercado das cidades médias e cidades grandes, para ter uma compensação. Esse mercado abaixo de 30 mil e abaixo de 100 mil, ainda é um osso do setor do telecom, representa pouca receita. A grande receita é nas 370, 320 maiores cidades do país, que está em torno de 90% da receita de telecom. Quando é que o 5G da Brisanet, você estava anunciando aí o lançamento, como é que está a infraestrutura 5G da Brisanet? Nós já estamos operando em caráter experimental de plataforma, não a nível de rede, nós já temos rede construída em uma área de um milhão de habitantes, mas ativado comercialmente nos 10 cidades, onde nós estamos fazendo ali o teste da jornada do cliente dentro da plataforma. No final do ano, a gente está com uma área coberta com mais de 4 milhões de habitantes, 40 cidades, incluindo a capital.